Novo jeito de você iscar o camarão, você vai pegar o teu camarão aqui ó, vai arrancar a cabeça dele ó, arranquei a cabeça, joguei pra água. Esse camarão é um camarão comprado, agora na época da Piracema não pode pegar camarão no local da pescaria, tem que comprar. Então agora você vai pegar o camarão aqui ó, pela parte da onde ficaria a cabeça e vai enfiar na ponta do seu anzol aqui ó, presta atenção aqui ó. Coloquei na ponta do anzol e empurrei pra girar ele dentro do anzol e quando chegar na pontinha aqui em cima ó, você vai empurrar essa ponta de trás do anzol pra dentro do camarão. Ó, vai ficar desse jeito aqui ó e aqui você vai pegar muita, muita tilápia. Agora vamos pra pescaria? Fiz uma alteração nas varinhas que tá me ajudando a pegar mais tilápia, eu vou revelar nesse vídeo essa alteração. Vamos pescar! Então é o seguinte, agora que você já sabe como que eu tô iscando o camarão pra pegar tilápia aqui nesse local, vamos lá fazer a nossa ceva da pescaria de hoje. Tô aqui com o balde, vou pegar aqui um pouco de água do local da pescaria, bem pouquinho de água aí ó, coisa de dois litros mais ou menos. E a primeira coisa que eu vou despejar no balde é aqueles dois quilos de ração de coelho, tá? Aqui tem mais ou menos três quilos, vou despejar aqui ó, uns dois quilos no balde e vou deixar um quilo de lado aqui ó, mais ou menos, tá? Um quilo pra gente ficar jogando na água durante a nossa pescaria. Despejada a ração de coelho, agora a gente vai despejar aqui ó, aproximadamente um quilo aí ó, de quirera, quirera grossa, quirera fina, pode misturar. Mais ou menos um quilo, coloquei aqui no balde com água do local, agora eu vou misturar isso daqui ó, vou misturar com a mão mesmo. Tem água do local aqui, vou misturar, o que você tem que fazer na mistura? Você tem que fazer parecer uma massinha, tá? Tem que ficar meio com a consistência aí de uma massinha. Aqui agora eu tenho pouca água, vou colocar um pouco mais de água. Aqui ó, olha lá ó, coloquei a água, deixa eu misturar aqui, já volto com o próximo passo. Agora nessa mistura aqui eu vou colocar isso aqui ó, suco de maracujá que é muito forte, tá? Sai muito cheiro na água, então vou cortar aqui o saquinho ó, e vou despejar aqui no nosso balde ó. Nossa senhora! E agora a gente vai mexer mais uma vez aqui ó. Vai perceber que sobe um cheiro bem forte aí de maracujá, mas é uma pescaria que promete hein. Pensa numa pescaria que vai ser boa, vai ser essa pescaria aqui. Então aqui ó, tá misturado, tá pronta a nossa ceva. Agora eu vou pegar aquela ferramenta nobre, cadê? Ela tá sempre aqui perto de mim. Agora a nossa ferramenta nobríssima aqui ó, pra gente jogar a ceva no local. Vou pegar aqui ó, de pouquinho em pouquinho, e vou jogar um pouquinho na frente da ponteira das varinhas ali ó. Já vou passar pra você o material da pescaria de hoje, mas ó, vamos cevando o local aqui ó. Lá vem os patos comerem a quireira que fica em cima. Ei, mas lá vem os patos. Agora os patos ficam comendo a quireira que fica em cima. E, mas não tem problema não, não vai atrapalhar a pescaria não. Então vambora aqui, cevando o lugar ó. Feito isso, balde limpo, deixa eu limpar com a água aqui do local ó. Balde limpo, vou deixar aqui do nosso lado, com a nossa super ferramenta nobre aqui ó. Essa ração de coelho, pra jogar durante a pescaria. E essa quireira eu vou jogar mais pra trazer os patos ali pra beirada, pra deixar esse catinho comendo ali. Agora eu vou passar pra você o material da nossa pescaria de hoje. Vambora! Então a primeira varinha aqui da esquerda é uma varinha HXT Imortal de 2,40m. E as outras duas, duas HXT Imortal de 3,60m. Tô usando o sistema com ponteira inteligente. A linha que a gente tá usando é uma linha 030 da Arati. Vamos lá, o Maro Seigo Ring 10. E a montagem do equipamento é aquela montagem especial aqui do canal Pesca e Prosa. Que eu vou deixar sempre na descrição dos vídeos como que eu montei o equipamento da pescaria de hoje. Já eu fiz uma alteração nas varinhas. E durante esse vídeo eu vou mostrar a alteração que eu fiz e por que eu fiz essa alteração. Fica ligado aí pra você não perder essa alteração. E eu tava quase esquecendo a isca que a gente vai usar hoje. Eu vou usar o camarão de água doce. E eu tô testando uma massinha nova que se der tudo certo, como tá dando. Você tá vendo aí que tá pegando bem. Eu vou trazer como você faz essa massinha na tua casa. Pra você poder fazer pescaria de tilápia, beleza? A partir de agora é só ação. Foco na tela. Vamos atrás da bitela. Vem comer! Olha lá, olha lá, olha lá, dá direita, dá direita. Pegou, pegou. Ah, cortou, quebrou a linha, não sei o que aconteceu. Meu Deus, escapou. Olha aqui, escapou, voltou o anzol. Meu Deus do céu. Essa foi na massinha que eu tô testando, hein? A massinha que eu tô testando. Se der tudo certo eu vou trazer a receita no canal. Se você não quer perder essa receita, para o vídeo agora. Vai aqui embaixo, clica pra se inscrever. Clica no sininho, ativa as notificações. Que você não vai perder quando eu trouxer essa massinha. Vamos atrás de tilápia. Tá por aí já, hein? Tá por aí já, vambora. Ô, peixe, ô, peixe. Camarão. Vamos bater. Tá lá. Pegou, pegou. Rapaz do céu, pegou. Pegou e é coisa boa. Pegou e é coisa boa. Deixa eu tirar o tavarinho aqui, ó. Nossa. Pegou e é coisa boa. Segura comigo. Segura comigo. Segura comigo. Não quer vir, não. Que monstro. Você tá doido. Segura comigo. Ah, não passa agora, não escapa mais. Pensa num trem topzera, rapaz. Olha que bocuda gorda, velho. Você tá ficando doido, moço. Vou mostrar pra você agora o tamanho dessa bocuda que nós pegamos aqui junto. Então dá uma olhada no tamanho dessa bocuda, moço. Chama, bebê. Coisa linda. Olha aí que tilapia coisa mais linda do mundo, rapaz. Você tá doido? Olha o tamanho da boca dessa tilapia. Fala sério, hein? Que emoção, mano. Que coisa linda. Vamos pescar junto comigo? Ó, foco na tela. Vamos atrás da bitela. Chama, bebê. Ó, pegou. Pegou. Vixi, Maria, que dá soco pra lá e pra cá. Tá vindo pra beirada. Deixa eu tirar isso aqui pra não me atrapalhar. Deixa eu tirar essa outra aqui. Vixi, Maria, o que é isso aqui? Olha o tamanho desse helicóptero, mano. Se liga no tamanho do helicóptero, mano. Olha que coisa mais linda. Que peixe absurdo de lindo. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Que peixe absurdo de lindo, cara. Você tá doido? Ó, no biquinho. Ó. Foi no quê? Foi na massinha, né? Foi na massinha. Até o helicóptero gostou da massinha. Olha aí. Chama, bebê. Soltar aqui, ó. Tchau, obrigado. Vamos atrás de tilapia. O peixe na esquerda aqui, ó. Pegou. Pegou. Vixi, Maria. Escapou, mano. Escapou e era boa de novo, cara. Ai, Senhor, meu Deus. Escapou e era boa de novo, cara. Tá bom. Vamos atrás de tilapia, vambora. Chama, bebê. Olha lá. Pegou, pegou. Segura, peão. Segura, peão. Nossa Senhora. Segura comigo. Ela é a bocuda de novo. Segura comigo daí. Tá gravando? Segura comigo daí que ela tá vindo. Nossa, que trupé que ela faz. E é boa, hein? É boa. É mais uma bocuda boa. Olha, olha. Comendo a massinha, né? Candenado. Olha lá. Pela boquinha, bonitinho. Chama, bebê. Olha que tamanho de tilapia, rapaz. Segura comigo. Nossa Senhora que tá brigando ainda. Olha. Olha, só apoiando aqui, ó. Tá vendo? Olha, tá vindo aqui na beirada. Ela não cansa de brigar, não. Tá brigando. Mas agora cansou. 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 Tá no passaguá, não escapa mais. Que monstra de tilápia. Que linda. Que absurdo. Que maravilha. Você tá maluco. Eu vou te mostrar agora essa bocuda aqui, ó. Nossa, impressionante como a tilápia daqui é gorda, cara. Então mais uma bocuda pra nós. Olha que coisa mais linda, moço. Nossa, tamanho da boca dessa tilápia, cara. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Essa foi na massinha que eu tô testando, hein. Logo eu vou trazer essa massinha. Como que você faz essa massinha em casa. Olha aqui que coisa linda, cara. Você tá maluco. Mais uma bitela, hein. Chama, bebê. Vamos atrás de tilápia? Vamos pra cima. Vem comigo. Ô, peixe. Camarão. Chama, bebê. Ah, não é tão grande, não. Então essa volta pra vida. E vamos atrás de tilápia grande. Tchau, obrigado. Vamos atrás de tilápia grande. Ó, pegou. Vixinha, Maria. Nossa Senhora. Vai quebrar tudo. Meu amigo, mais uma bocuda. Vem comigo. Vem comigo que aqui é sucesso. Ó. Vai chegando pro Passaguá. Comendo massinha, né. Tá no Passaguá. Não escapa mais. Mais uma tilápia. Vou mostrar pra você agora. Pera aí. E tá na mão. Mais uma tilápia linda. Olha que coisa mais linda de tilápia, rapaz. Na massinha. Vou trazer essa massinha pro canal, hein. Fica ligado, ó. Chama, bebê. Coisa linda de tilápia, hein. Já vai aí embaixo, ó. Clica no joinha pra você entrar pra lista VIP. dessa pescaria. Vamos atrás de tilápia. Vem. No camarão, no camarão, no camarão, no camarão. Olha lá. Pegou. Pegou e é boa. Eita. Nossa. Pegou e é boa. No camarão. No camarão. Nossa Senhora. Que tilapão, velho. Você tá doido, mano. Olha o tamanho dessa tilápia, rapaz. No camarão. Tá. Não passa água. Não escapa mais. Rapaz do céu. É a maior de hoje, eu acho. Bem na beiradinha no camarão de água doce. E eu vou mostrar pra você agora. No jeito novo de escar o camarão aí que eu tô escando agora. Mostrei lá no começo do vídeo. E dá uma olhada no tamanho da Bocuda, moço. Chama, bebê. Que coisa mais linda. Menino doido. Jeito novo de escar o camarão. Olha o tamanho da monstra que bateu aqui, ó. Que monstra de tilápia. Quer ver como eu tô escando? Vai lá no comecinho do vídeo que tá lá. Vamos atrás da Bocuda? Vamos embora. Vamos pescar a tilápia. Pegou. Eita, vai quebrar tudo. Caramba. Calma. Calma. Olha aqui, ó. Perdeu aqui. Perdeu aqui. Calma. Que trupé. Mais uma na massinha. Mais uma na massinha. Tá no passaguai. Não escapa mais. Mais uma tilápia. Chique, bebê. Chama, né? Essa é menorzinha, mas tá chique demais da conta, rapaz. Você tá doido? Vamos pescar a tilápia? Essa aqui foi na massinha, hein? Vambora. Olha lá, olha lá. Pegou. Pegou. Nossa, vai tomar da minha mão. Calma. Calma. O que que é isso? Dá a cabeçada e briga. Onde eu deixei o passaguai? Tá desse lado aqui. Segura comigo daí. Oi. Segura comigo daí. Eu quero ver ela. Cadê ela? Ô, coisa linda. Mais uma bocuda pra nós. Chama, bebê. Tá no passaguai. Não escapa. Nossa senhora. Que pesada. Ó o camarão. Perdeu. Quase eu acerto outra no camarão ainda, hein? Tá tilápia pesada. Nossa, as tilápia daqui são gordas, rapaz. Que que é isso, moço? E vamos lá pra nós ver mais uma bitela. Tá na mão. Mais uma bitela. Chama, bebê. Ô, coisa linda. Que pescaria sensacional. Essa é a hora que o mais sensível chora, rapaz. Você tá doido. Mais uma bitela que vai pra panela. Ó, que gorda. Chama, bebê. Essa é mais uma bitela que vai pra panela. Ainda vou revelar pra você qual alteração que eu fiz aqui na varinha. Perdeu. Bom, já vou revelar agora pra você aqui, ó. Só fiz o seguinte, ó. Deixei a varinha mais curta aqui, ó. A linha mais curta na varinha. Tá vendo? Primeiro goma que o anzol começa, ó. Só isso. A ceva que eu coloquei aqui tá no começo do vídeo. A maneira que eu tô iscando o camarão tá no começo do vídeo. E hoje eu tô usando uma massinha testando ainda que eu vou trazer a receita pro canal. Vou testar em mais lugares ela, mas eu vou trazer a receita dela pro canal pra você poder fazer na sua casa também. Vamos pescar, vambora. Ó, acabou de mexer na ponteira da direita. Acabou de baixar a ponteira da direita. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Essa daqui também, ó. Tá tudo com massinha agora. Eu vou bater agora e vou te contar o que acabou de acontecer comigo aqui, ó. Vou bater aqui, ó. Ó, vamos? Vamos, vamos? Ah, perdeu. Deixa eu te contar o que acabou de acontecer comigo aqui. Rapaz do céu. Mas pensa num trem que acabou de acontecer comigo aqui. Rapaz, tava pescando aqui com essa varinha aqui da beirada aqui, ó. Agora, nesse momento, acabou de acontecer aqui. E eu perdi um pintado, mas era um pintado gigante, gigante, gigante. E eu não vou mentir pra você não, que o meu pai vê esse vídeo aqui. Meu pai sabe que eu não sou mentiroso. Eu não vou mentir e falar que eu vi. Eu não cheguei a ver o pintado não. Mas eu sei que era grande, era muito grande por causa do tamanho da escama que veio. Você tá doido, rapaz? Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Comenta lá embaixo que eu quero saber. E até a próxima pescaria. Chama, bebê!